A gente vai pra cozinha com a Maria e a nossa cozinha, claro, tem o oferecimento do Ferreira Supermercado. Cozinha com Ferreira, supermercado, economia com qualidade. Muito bem, a Maria já tá aqui ao meu lado, a Maria que já é uma grande parceira aqui do programa Bom Demais. Toda quarta-feira ela tá aqui, né, mostrando pra gente o que é que nós podemos fazer com os produtos que a gente compra lá no Ferreira Supermercado. Inclusive, a gente já tá aqui com vários produtinhos do Ferreira Supermercado. E ó, Maria, primeiramente, bom dia pra você agora assim, oficial, né, a gente já tava conversando aí nos bastidores. A Maria, super querida, está trazendo aí essa macarronada que tá um cheiro danado, menina, aqui no estúdio. É uma macarronada, na verdade aquela macarronada que as pessoas gostam de ir em alguns lugares aqui em Terezinha, né, tipo essas. Que você monta, que você monta a sua macarronada com alguns recheios, é essa, tá? Então aqui, o primeiro passo a gente vai começar a fazer os recheios. Tem aqui o bacon, vai ter a calabresa frita, tem uma carninha moída, o molho bechamel, que é o molho branco. E aí a gente prepara tudo separadamente e depois vai montando. E o macarrão que você vai utilizar é o espaguete? O espaguete lá do Ferreira Supermercado, né? Dá pra gente utilizar outros tipos de macarrão também, né? Tá, pene, esse outro que é parafusinho. Olha, a gente tem até outras opções aqui, né? Sim, outras opções aqui também, o pene. Tem esse aqui que é o parafuso. Isso, e tem esse que é o pene. Esse aqui é o pene, olha aí, gente. O pene também, ó, você pode colocar pra fazer essa macarronada. Tem um talharinho também. Talharinho. Qualquer tipo de massa, qualquer macarrão, você pode fazer essa macarronada. Serve também pra recheio de lasanha? Não. Não? Não. Lasanha não, viu, gente? Não esquece a lasanha, tá bom? Não. É pra macarronada. Porque, na verdade, quando as pessoas vão lá, elas, tipo, escolhem o macarrão e os recheios e vai montando, né? Muito bom. Então a gente vai agora colocar os ingredientes na tela. Coloca aí, produção, os ingredientes pra gente te dizer aqui direitinho. Vai anotando, viu? Olha só, gente, essa macarronada da Maria. Que delícia, hein? Um pacote de macarrão espaguete, né? Mas como ela falou aqui pra gente, pode utilizar qualquer outro tipo de macarrão. 100 gramas de bacon, 300 gramas de calabresa, 200 gramas de carne moída, um pacote de azeitona, uma cebola, alho, um molho de tomate, um creme de leite, um quilo de trigo, tá bom? De farinha de trigo, um litro de leite líquido e também requeijão. Coisa boa, delícia demais, né? Maria, então vamos lá. Ah, você já fritou aí a carne e a carne já tá ok. É, vou fazer o molho branco. Na verdade, o trigo, a gente não vai usar o quilo todo, gente, pelo amor de Deus. É só um pouco no molho branco, tá bom? É só um pouquinho, é só pra dar aquela engrossada, né? Isso, é só pra fazer o molho bechamel. Tá certo. E aí a gente vai fazer o molho bechamel e vamos começar... Já coloquei aqui a cebola e o orégano e a gente vai colocar o leite, tá bom? Muito bem. Aí, ó, tem que refogar a cebola bem refogadinha. E aí, Maria, é interessante também que você, eu percebi que você picou a cebola bem picadinha. Bem, bem, bem pequena. É pra não aparecer, então, não é? É, pra não aparecer tanto, né? Porque ela, de uma certa forma, ela vai... Quando você mastigar, você vai sentir um pouquinho, mas não tanto. Olha aí, então coloca o leite. Aqui é o leite. Porque aqui a gente vai fazer o molho branco, aquele famoso molho branco, né? Que todo mundo adora, né? O molho branco. Realmente, olha, molho branco, eu não conheço uma pessoa que não goste. Isso, que é chamado de molho bechamel, na verdade. Molho bechamel. E aí a farinha, você tava falando, né? Coloca só um pouquinho, que é só pra engrossar. É, o trigo é só pra engrossar, deixa a morna só um pouco e aí já coloca pra não ficar empelotado. Certo. Aí, ó, você tem a opção de colocar esse macarrão nesse molho aí que ela tá ensinando pra gente, que é o molho branco ou o molho bechamel, também tem a opção aí de colocar no molho vermelho, né? Então fica ao seu critério. Ou se quiser misturar tudo, como eu faço, mistura também. Você pode, na verdade, misturar tudo, colocar numa travessa e levar pro forno pra gratinar. Também pode. Ah, mas fica muito gostoso. Muito bom. Ó, já já então a gente volta com a Maria, enquanto o molho bechamel está engrossando, né? E o cheiro dessa macarronada, gente, tá uma coisa de louco. Por falar em macarronada, deixa logo eu ver aqui qual é o processo da nossa receita de hoje. Maria, conta aí pra gente. O molho bechamel já tá pronto? Já tá pronto. Menina, olha isso, gente. A gente finaliza com o creme de leite, tá? Aí fica grossinho assim, né? E aqui ele ficou mais, assim, mais espesso por conta do trigo também, tá? A gente coloca o trigo pra ficar... Pra dar essa engrossada. Pra dar essa engrossada, pra dar esse ponto aqui, esse é o ponto, tá? Então, olha só, gente, temos pronto aqui já o nosso molho bolonhesa, né? É, o molho bolonhesa, assim, meio bolonhesa, mas é, porque falta alguns ingredientes, mas ok. Mas ok. É o molho bolonhesa, né? É o bolonhesa, né? Que tem aí a carne moída e o molho vermelho. O molho vermelho, isso. Temos também aqui o quê? Temos o molho bechamel. Bechamel. Olha aí, que a Maria já preparou, falta agora colocar só o creme de leite. Isso. Né? Já finalizar, já finalizei o creme de leite. Pra finalizar, olha só, finalizando aqui. Deixa eu misturar, minha Maria. Mistura. Pra não dizer que eu não tô fazendo nada, Maria. Sim, misturei. Olha aí. Misturando esse molho. E eu coloquei também uma colher de requeijão, pra dar, assim, um sabor mais. Desperenciado. Olha aí, delícia. Aqui, nós já vamos colocar o macarrão. Macarrão é rapidinho, né? Lembrando, gente, que não precisa estrangular o macarrão. Pode colocar ele mesmo inteiro, desse jeito, porque não precisa quebrar ele no meio, tá bom? Dica da Maria, não estrangule o macarrão, colega. Não estrangule, viu? Deixa ele do jeito que tá aí, bonitinho. Ele vai envelhecer, ele vai entrar na panela toda em algum momento. Tá certo. E aqui temos o bacon. O bacon já está finalizando. Ainda tem a calabresa, que a gente vai... E lembrando que pode ter muito mais recheio. Pode ter salsicha, aquela... A linguiça. Linguiça também. Tudo cortadinho pequeno. Um franguinho. Pode ter o franguinho cortadinho também. É muito bom. Tem outros recheios, como cebolinha. Aquela cebolinha em calda, em conserva, na verdade, né? Peperone, dá pra colocar? Dá também, acho que tá bom, né? E pode colocar queijo, você pode variar os queijos, tá bom? Muito bom, gente. Agora eu quero saber o seguinte, esse bacon, Maria, qual é o ponto dele? Vai ser aquele ponto, tipo, toicinho? É, ele vai ficar frito. Ele já tá praticamente pronto aqui. É torradinho. E aí o bacon, ele já solta uma gordura natural dele, né? Isso, exatamente. Não precisa mais colocar, então, gordura? Não, não precisa colocar nada no bacon. Só fritou e pronto. Muito bom. Ele vai dar aquela crocância, gente, deliciosa. Essa macarronada realmente vai ficar incrível. Pode colocar também o champignon, pode colocar variável. Você pode comprar vários tipos de recheio pra essa macarronada. Muito bom. Já, já, então, a gente vem novamente pra cozinha pra mostrar pra você a finalização da nossa macarronada, que tem aí vários molhos, né? Pra você, então, variar na hora de comer essa delícia. Tô aqui com água na boca, gente, sabe por quê? Porque é impossível você ficar num estúdio desse com o cheiro que tá esse estúdio, gente. Com essas comidas deliciosas, que são sempre preparadas pela Maria Silva. E hoje, ela está aqui fazendo essa macarronada incrível. E a gente agora vai falar pra você de mais um processo dessa macarronada. Vamos montar. Vamos montar? Olha, eu tô vendo que a gente já tem o bacon frito, a calabresa, a azeitona, o queijo e os nossos dois molhos, né? O molho vermelho e o molho branco. Agora a gente vai fazer o quê, Maria? Nós vamos montar uma poção, porque são poções individuais. Certo. Então, é que, naturalmente, porque assim, tem até alguns lugares que vende no delivery também, né? Sim. E aí a pessoa, ela vai escolhendo o que ela quer, né? E aí a gente vai colocando... O bacana é que você tem essa opção, né? Tem a opção de escolher os ingredientes que você vai colocar na sua macarronada. Na sua macarronada. Então, no evento fica assim, né? A gente tava até falando ali do Grand Bistrô. Então, fica dessa forma, né? Como a gente colocou aqui nessa... Tem uma ilha, naturalmente tem uma ilha. Normalmente tem uma ilha só pra macarronada. E aí tem uma pessoa, né? Obviamente que vai ficar servindo e montando a macarronada de acordo com o pedido de cada pessoa. Tem gente que pede o espaguete, pede o talharinho, pede o pene, né? E aí você vai montando e aí cada um vai escolhendo aí o que quer. Bom, como eu gosto de tudo, gosto de tudo que tá aí nessa bancada, eu quero de tudo um pouco. Pode ser assim? Pode ser assim. Então dá pra montar dessa forma também colocando tudo, né? Dá, dá pra colocar tudo. Olha aí, a Maria já colocou a cebola, o alho. O alho, o bacon, o azeite. Agora ela tá colocando o bacon, o azeite, né? O azeite. A calabresa já fritinha, torradinha, deliciosa, só no ponto de comer. Sim. Azeitonas. Pode ser azeitonas sem caroço, tá gente? Essa daqui tem caroço, mas pode ser sem. E a pessoa também... Ah, eu adoro azeitonas. Porque geralmente também em alguns lugares serve no peso, né? E aí a pessoa tem que ficar o teloso na hora do peso. Verdade. Lembrando que todos os ingredientes são lá do Ferreira Supermercado. Aí ó, a Maria tá colocando agora o espaguete. Já coloquei aqui, ó. Dando aquela refogada junto com os outros ingredientes. A pessoa escolhe se quer o molho, né? E aí a gente... Ai, eu tô salivando aqui, gente. Olha isso. A Marina Romero já tá ali, viu? Nosso aniversariante. Eu vou fazer assim... Maria, você come tudo que tem aqui, Maria? Ou Maria não, gente. A Maria tá aqui. A Marina. Marina, você come tudo que tem aqui? Pronto. Já já a Marina vai vir então provar essa delícia com a gente. O programa tá chegando ao fim, não acredito. Ó, beijo pra você que ficou com a gente até agora. Amanhã tem mais programa Bom Demais a partir das 7h40 da manhã. Obrigada pelo carinho da audiência e faça essa macarronada, viu? Você não vai se arrepender. Eu vou ficar com ela agora comendo. Eita menina. Eita menina. Agora é o do lugar. Eita menina. Então eu vou ficar com a gente. Eita menina.